Mário! Vem com a galinha ronchão Casa sem a turma E tem que ter coração Hoje é um dia de sol Hoje é um dia de sol E tem que ter liberado Tê, 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 tê Maravilha 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 Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tô, tê, tê, tê Tô, tê, tê, tê Tê, 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 tê Tô. Estou no tempo que vivia Não vai passar com uma fila na barriga e outra fila na caixinha. Saludos, amigos! Hoje é um dia de sol. Alegria é de chão. Mas eu quero... Eu quero ouvir esse chão. Vem, vaga, lenha, rojão. Traz a senha do mundão. Dê, 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 coração. Hoje é um dia de sol. Alegria é de chão. Alegria é de chão. Eu quero ouvir esse chão. Vem, vaga, lenha, rojão. Traz a senha do mundão. Dê, 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 coração. Vamos andando!